Olá e sejam muito bem-vindos a um vídeo que serve aqui um bocado de complemento de uma review que eu acabei de publicar no Otaku PT. Uma review ao PD200X. A Maona sabe que nós aqui no Otaku PT gostamos de fazer voiceover, gostamos de fazer os nossos tradicionais vídeos com as notícias, a conversa Otaku, então tiveram a iniciativa, contactaram-nos e enviaram-nos este PD200X, o seu microfone, destinado para aquele pessoal que quer fazer podcast, para aquele pessoal que quer fazer vídeos com gameplay, um microfone com muitas vertentes, multifacetado, aqui um bocadinho já vou falar sobre isso, já vos vou mostrar o microfone mais a pormenor, mas antes disso, peço-vos, se ainda não fizeram, para subscrever este nosso canal, onde nós falamos com vocês, sou o anime, mangá, videojogos, tecnologia, e a atenção deste vídeo vai para isto, o Maona PD200X. Vocês veem-no aqui, basicamente, o que vocês estão a ouvir para já, ainda não é o PD200X, como todos os vídeos, isto fica curiosidade, porque às vezes há pessoal que pede, que pergunta, estes vídeos, onde vocês me veem sozinhos a falar, nos podcasts, nos vídeos de notícias, são sempre gravados com o microfone, que está aqui à minha direita, um Blue Yeti, se vocês quiserem, podem ver aqui no nosso canal, uma tour aqui pelo escritório aqui do Otaku PT, para verem mais ou menos o que é que nós utilizamos, mas desta vez vamos testar aqui o Maona PD200X, vou ligá-lo e vocês vão ver, como vocês podem ver, a primeira coisa que me saltou imediatamente à vista é a sua construção, este Maona PD200X, tem uma construção em metal, o que não é esperado, vocês têm que ter percepção que eu estou a falar de um microfone que custa quase metade de um Blue Yeti, por isso está numa gama de preço diferente, mas tal como eu digo na entrevista, acho que se consegue bater de igual para igual, com produtos bem mais caros. construção em metal, só para vos mostrar aqui a parte de trás de algo, que é uma vantagem relativamente aos outros, temos conexão USB, neste caso USB-C, para ligarem ao vosso computador, mas também tem, vocês veem aqui, ligação XLR, para aquele pessoal que gosta mais de fazer vídeos profissionais, ligar a mesas de mistura e por aí fora, tem essa versatilidade, encontram aqui também a entrada, para colocarem os vossos escutadores, para ouvirem o que vai sendo falado, e depois tem também aqui o botão para ligarem e desligarem a luminosidade, muito fixe, aqui à frente, eu estou a tentar mostrar-vos aqui da melhor maneira, aqui à frente vem o knob, para vocês rodarem e ajustarem, basicamente o gain, o ganho do microfone, e tem aqui o botão do Mood, que basta pressionarem, para ele deixar de capturar o áudio, dá sempre jeito quando vocês querem parar. Outra coisa, temos aqui esta espuma, que sai muito facilmente, como vocês podem ver, só colocar aqui de lado para vocês verem melhor, o que é fixe, que dá para lavar, sem estar aqui acopulado, vai ser aquele microfone, então, que com esta espuma vai impedir, aquelas palavras mais problemáticas, principalmente para o português, aqueles P's, B's, e para o pessoal aqui do Norte, ainda pior, de saber aquele pop, no som aqui com esta proteção, pelo menos, ajuda um pouco, ajuda aqui um pouco, a não se notar, esses sãos a surgirem, e a perturbarem, então, aqui o som. como vocês podem ver, um microfone, mais também a pensar, no pessoal gamer, que tem aqui, o RGB, um LED, que vocês podem desligar, se quiserem, tem várias cores, daqui a um bocadinho, vou vos mostrar o software, podem ligar, e desligar, e por aí fora, uma das coisas espetaculares, aqui com este Maono, é que ele já vem, com este shock mount, que vocês veem aqui, para, basicamente, absorver, aquela trepidação, que pode surgir, de vocês baterem, na mesa, por exemplo, baterem com o braço, por exemplo, no braço, do microfone, e por aí fora, por isso, muito fixe, ou seja, construção em metal, duas entradas, ou duas saídas, USB, XLR, como vocês podem ver, muito fixe, shock mount, também já vem incluído, só o braço, é que não veio incluído, mas a Maono, enviou aqui para o TAC PT, só o braço, é que não veio incluído, ou seja, vocês comprem, tem logo também, o protetor, o filtro, que vocês vão estar a comprar, como fiz com o Blue Yeti, ter de comprar, uma daquelas coisas redondinhas, para proteger, o microfone, por isso, já vem tudo aqui incluído, lá está, com o preço, extremamente, extremamente apelativo, e eu já de seguida, vou é comparar os dois, e aí sim, quero saber a vossa opinião, uma das coisas, e antes de passar, então, para testarmos, só vos queria mostrar, ao contrário, por exemplo, do Blue Yeti, onde vocês falam de lado, e muitos microfones, vocês falam de lado para ele, aqui não vos consigo mostrar, o Maono, o PD200X, é um microfone, que vocês vão falar, diretamente aqui, para o topo, ou seja, vai ser aquele microfone, que vai estar sempre assim, aqui apontado, ou de cima, mas sempre, vocês vão falar, sempre aqui para o topo, e nunca, para as laterais, por isso, tem que ter sempre isso, tem que ter sempre isso, em atenção, dito isto, vou ligá-lo, e vamos começar aqui, a testar, um bocadinho do som, para vocês terem uma percepção, da diferença, de voz entre, um microfone, muito mais caro, do que este, este será um microfone, de 70 dólares, qualquer coisa assim, o Blue Yeti, estará nos 120, 130, a correr bem, não tenho a certeza, depois lá está, nos comentários, vocês digam, se notam diferença, entre os dois, ou nem por isso, também vos quero mostrar, o software, que vem aqui, com este Maono PD200X, para vocês terem uma percepção, do que esperar, e o que é que podem fazer, aqui com este, com este microfone. Ok, vamos então testar aqui, a qualidade de sound, do PD200X, uma construção muito sólida, dá muitas hipóteses, vocês podem mexer aqui, a muita coisa, mas nada adianta, se a qualidade de sound, não for boa, o que é que vai acontecer, basicamente, eu vou dizer sempre, a mesma frase, primeiro, no Blue Yeti, que está neste momento a gravar, e depois passo, para o PD200X, e depois, dá para vocês compararem, depois ligam, em baixo nos comentários, o que é que acham, que soa melhor, o Blue Yeti, ou o PD200X, a frase que eu vou dizer, e fica já aqui gravada, para o Blue Yeti, é a resposta, a uma pergunta, que me fazem, muitas vezes, e a frase é, Neo Genesys Evangelion, é o meu anime favorito, e Berserk, é o meu manga favorito. Ok, basicamente, agora, vou repetir esta frase, mas desta vez, no PD200X, desligar aqui, o Blue Yeti, ligar o PD200X, e imediatamente, uma das coisas, que vocês vão reparar, é que, temos que falar, mais perto do microfone, foi a única coisa, que eu reparei, se calhar mesmo, por esta estética, mais gamer, em que as pessoas gostam, de ver o microfone, não é que, eu não gosto tanto, deste design, por isso é que, o meu Blue Yeti, está aqui montado de maneira, que vocês, nunca sabem, que eu estou a utilizar o microfone, não sabem, se é o microfone em cima, se é de lapela, se é de mesa, neste caso, o Blue Yeti, neste caso, o PD200X, vai estar sempre presente, na imagem, e para vocês compararem, lá está, falar para cima, não de lado, o Blue Yeti, que está aqui montado de lado, Neo Genesis Evangelion, é o meu anime favorito, e Berserk, é o meu manga favorito, pronto, já dá para vocês terem aqui, uma percepção, mas, o mais interessante, com o PD200X, é que temos aqui, software, para brincarmos um bocadinho, com ele, vocês podem ver aqui, eu estou basicamente, a capturar, aqui, a minha janela do lado direito, onde tenho o software, o software, é muito intuitivo, e fácil, de utilizar, temos, o modo, standard, o modo normal, para aquele pessoal, que quer ligar, mexer em algumas coisinhas, e está a andar, e depois temos, aqui, a opção, Advanced, que já vos vai dar, um controlo mais fino, eu daqui a um bocadinho, já falo sobre, sobre isso, no modo standard, temos o botão de mute, ou seja, todos os botões, que vocês veem aqui, no PD200X, podem ser, são replicados aqui, a nível do software, se eu quiser, clico no mute, e vocês deixam-me de ouvir, agora já me estão a ouvir, ok, tem aqui o gain, que é basicamente, este knob aqui, está nos 96%, notei, notei isso, que a nível de, ligado ao PC, vocês têm que ter, o gain, relativamente alto, e lá está, aproximarem-se, do microfone, o volume, de monitorização, e depois, tem aqui, várias opções, para vocês, não terem que mexer, presets, para vos dar aqui, algo que vocês clicam, e está feito, e secusam, de andar a mexer, noutros parâmetros, do microfone, eu estou a falar, no modo original, vamos experimentar, aqui o modo natural, Neo Genesis Evangelion, é o meu anime favorito, e Berserk, é o meu manga favorito, vocês notaram a diferença, vamos voltar aqui, novamente, para o original, e agora vamos, aqui para o modo deep, o modo deep, palpita-me, que será por a minha voz, mais grave, algo assim do género, não é que a minha voz, não seja, muito aguda, bem pelo contrário, por isso, vamos lá, selecionar o modo deep, Neo Genesis Evangelion, é o meu anime favorito, e Berserk, é o meu manga favorito, vocês, notaram alguma diferença, eu só depois de editar, é que vou, é que vou ver, para depois acabar de fazer, a review serve, este vídeo serve, basicamente também, aqui de teste, para testar estes modos, e depois temos aqui, o modo Legacy, que não faço a mínima ideia, o que é, mas vou carregar nele, para ver o que é que acontece, Neo Genesis Evangelion, é o meu anime favorito, e Berserk, é o meu manga favorito, vocês digam nos comentários, se entre estes 4 presets, vocês notam alguma diferença, ou nem por isso, dito isto, se vocês quiserem personalizar ainda mais, podem ir para o modo, avançado, tem o mute, tem o gain, exatamente, mas tem acesso ao equalizador, ao equalizer, basicamente, vocês têm aqui, alguns presets, da maneira como são, é apanhado, para dar prioridade, por exemplo, mais aos graves, ter um tom mais médio, apanhar mais cedo os agudos, ou rapidamente ganhar, vocês também têm, disponível um limiter, e um compressor, se quiserem, por exemplo, no Blue Yeti, eu utilizo muito isso, para evitar, que o som faça clipping, isto em tempo real, para não ter que editar, muitas das vezes, quando eu faço vídeos de gameplay, utilizo isso mesmo, que é para vocês não se aperceberem, que os agudos bateram, e que o som fez ali clip, ou nem por isso, por isso, se vocês quiserem ir a pormenor, podem ir aqui, a pormenor, e depois, lá está, o modo RGB, vocês podem desligar, como viram, eu acabei de, o desligar, vou só subir um bocadinho, aqui o, e se calhar passo, para o Blue Yeti, ok, já terei, já terei regressado ao Blue Yeti, isto para vocês, não apanhar as interferências, de eu estar a mexer, no microfone, basicamente, neste momento está desligado, vocês podem ligá-lo, aqui está ele, como vocês podem ver, neste momento, está aqui neste modo vermelho, mas que lá está, vocês podem pôr, branco, podem ajustar a luminosidade, por exemplo, vermelho, quase que nem se nota, ou um vermelho muito vivo, que até distorce aqui, um bocadinho a câmera, laranja, verde, não sei se a câmera está, a captar isto bem, um verde escuro, olha este, até nem fica mal, este verde, lá está, quando vocês puxam muito para a luminosidade, começa tudo a aparecer, um bocado branco, um azul, violeta, azul escuro, roxo, vocês podem ver, aqui à volta, e depois, aliás, se eu tirar aqui, eu acho que vocês até, até veem melhor, e depois, tem aqui, porque não, aquele modo, em que o som vai, ou o som não, temos aqui um efeito arco-íris, que pelos vistos é popular entre os gamers, nunca percebi muito bem, eu se utilizasse, este microfone, provavelmente, utilizaria-o, sem efeito nenhum, com tudo desligado, gostei do azul, não me pareceu mal, o vermelho, também fica muito sólido, também fica aqui uma coisa mais séria, gostei dele, lá está, aqui está aqui uma pequena amostra, do software, do, do PD200, vocês digam, se acharam alguma diferença, comparativamente ao microfone, que eu costumo utilizar, o que é que vocês acham, é algo que vocês estão interessados, vocês estão a pensar em fazer, um podcast, estão a procurar um microfone, para fazer um podcast, a conclusão final, é que eu posso chegar, é que este será aquele, aquele microfone, mais budget, que é feito, para rivalizar, com microfones, mais caros, com uma boa qualidade, de construção, e vocês digam aí, façam de vosso juízo, aí embaixo, nos comentários, pessoal, como habitual, não se esqueçam de nos ajudar, dar o like no vídeo, e se ainda não fizeram, subscrevam este nosso canal do YouTube, onde nós falamos com vocês, sobre anime, mangá, e videojogos, e que lá está, tecnologia, um forte abraço, até à próxima.